Olá você que acompanha o programa Rota da Notícia aqui pela TV Augusto Urgente Estamos na Arena Capim Society aqui na cidade de Capindroso, Al Onde acontece essa grande final E olha só que susto também aqui, né Al Oi lindinha, como é seu nome? Gisele, né, Clube do Smartphone também presente aqui na final Eita que maravilha, torcedor do Bahia E esse Bahia hoje leva... Bahia de Itiúba, estamos aí, viu? E o prazer, Capim Grosso, receber nós de braços abertos Você é o Bahia de onde? De Itiúba De Itiúba, que maravilha, né? Esporte é isso, é vida, é lazer E essa cidade aqui sempre nos recebeu de braços abertos É verdade, aproveitar e parabenizar nosso querido, né? Perfeito, viu? Vai lindão, obrigada Beleza Eita, o homem cortou, pegou na minha barriga, tomei um susto E olha só, o secretário de cultura da cidade de Itiúba Também aqui presente, né, prestigiando esse grande evento A grande final e vocês estão na final, né? Sim, com certeza E torcendo para que Itiúba seja campeão Está em parte do jogo, mas vamos à luta para a gente chegar a ser campeão Verdade, será que está aqui para o final, dá para vocês virarem, dá pelo menos de quatro? Tem que ser É verdade, esse é secretário dos meus, viu? É verdade, olha só nosso querido Rubinho Então, Rubinho, que maravilha, né? Você recepcionando bem essa família maravilhosa da cidade de Itiúba Na verdade, são meus amigos de longas datas Nós nos conhecemos há mais de 20 anos E aí tive a honra hoje de estarem aqui Fala Rubinho, vem a cá dar um abraço na gente Estive com eles agora, tocamos o Carnaval de Itiúba Hoje é um dos melhores no interior da Bahia Em termos de estrutura Profissionalismo do pessoal Está todo mundo de parabéns E ano que vem Eu vou tomar a ousadia aqui De convidar vocês para fazer a cobertura do Carnaval de Itiúba Você junto com o Augusto Urgente Luísa Tomei Fazendo aquela cobertura maravilhosa que só vocês sabem fazer Muito obrigado pelo convite O convite é aceito, viu Rubinho? Uai, pensava que era um jegue O homem rinchou igual um jegue E esse aqui que está pelo lado Você também faz parte da administração da Prefeitura de Itiúba? Faço parte do esporte Você que é esporte, você trabalha com bola É, gosto E você? Adoro a bolinha Tamo junto então Então, Lidio, torcer Hoje minha torcida vai para o Bahia de Itiúba Com certeza, Bahia de Itiúba Agora vai para os pênaltis Vamos torcer para ser campeão Vamos lá, Vã Pega dois aí e sai campeão daqui Verdade E esse fofinho aí Faz parte da administração também? Primeiramente, amei sua barriga, velho Linda Ai, estou grávida Que maravilha, né? Está prestigiando esse futebol maravilhoso aqui na Arena Aqui na Arena Capim Sossate E minha torcida hoje é por rodado Rodado? Isso Se vocês não vão ficar rodado hoje? Fica não, bebê Vem cá, Lindão Você é daqui de Capim Grosso? Sou de Capim Grosso Aqui no Capim Grosso Moro aqui no Capim Grosso Ai, a coisa aqui é grossa, né? É nada Você precisa pegar para ver Meu Deus E as docidas organizadas aqui Vou pegar esses meninos Lambaçaia aqui agora Lambaçaia Lambaçaia Vem cá, Lindão Por que lambaçaia? É o maior dançarino da região Sou eu Ai, você dança e lambe Ai, depende do negócio, né? Ô, lambe e assopra Não Vem cá, Lindão Vem cá Não, ele vai jogar um passinho Depois Olha, aqui está na porta Vem cá, B Você Ele vai jogar um passinho aqui Ele vai jogar um passinho Qual é o passinho? Vai, Lambaçaia Olha só Que passinho do 25 Viu, uau E eu vou pular de cá Oi, bebês Uau, vou falar com ela Para não ficar enciumada Então, Lindão Vou logo me pedir desculpa Eu e Rubi É caso passado, né? Mas parabenizar vocês aqui presentes Também Prestigiando esse grande esporte Sim, aqui é muito interessante A quadra, né? Vem muita gente de fora Muito interessante mesmo Parabenizar nossos queridos Como é o nome? Vanilton? Esqueci o nome do homem Renilton, né? Por realizar esse grande campeonato Sim, dá uma movimentada na cidade Aí, final de semana Muito bom Parabéns aí ao Muito bem, casal Rubi é lindo ainda Continua, viu? Eita, meu Deus do céu E essas torcidas aqui Olha aqui Essa aqui, sim José Valdo Será que é ele que é José Valdo? Oi, grandão Tudo bom, bebê? Aqui homem grande Vem cá a sua torcida Com certeza do Bahia Com certeza Pro Bahia de Itiúba Você é lá de Itiúba? Eu sou sim Você é lindo Como é seu nome? Valeu, obrigado Paulo Vinícius Ai, Paulo Até o nome é grande Paulo Vinícius Será que vocês conseguem Já terminou o jogo? Terminou Dois a dois Vai para a cobrança de pênaltis agora Será que nos pênaltis vocês conseguem dar de quatro? Lá ele Homem lindo, viu? A gente ganha Rapaz, parabenizar vocês de Itiúba Bem representado por você Você é modelo? Valeu, não, não Sou não Mas obrigado Você é o que? Doutor, o que? Sou bioquímico Trabalho em laboratório E sou vereador Lá na cidade também Vereador, então Vereador Parabenizar o senhor Por representar também A cidade de Itiúba Valeu, obrigado Tamo junto Ai, que vereador lindo Viu? Uau E esse grande homem Passou e tocou em mim Tudo bom, bebê? Tudo bom Sou do Junco Gostoso do Junco É do Junco, né? É E aí representando A localidade do Junco É Representando Dentro de Rose Meu amigo Dentro de Rose Ai, meu vereador Já peguei nem Mas ele tem a bunda Meia mola, viu? Você pegou? Mas endurece Falar com essa linda Aqui agora Licença Deu uma rodadinha Começar aqui Pela essa fila Então, Lidia Você é de onde? Sou daqui De Capringor Capringor Sua torcida vai pra quem? Rapaz Eu acho que é Como é o meu nome? Os rodados Os rodados Se você não ficar rodada E a cara lindona Você É do clube do smartphone? Então Que maravilha, né? E sua torcida Vai pra quem? Os rodados Por que rodados? Sei lá Porque eles ficam rodados na pista É Como é seu nome, linda? Karen Karen Ai, Karen linda E você, lindinha? Letícia Letícia Oh, Letícia Onde você vai com esse moto taxista Você já andou com o moto taxista? Já É bom? É Pegar na cinturinha Que maravilha, viu? Parabéns E vocês são daqui de Capringor Sim A coisa que é grossa? A coisa que é grossa? A coisa que é grossa mesmo? É Oi, tia Tudo bom? Como é seu nome, tia? Olha, João Vitor Sei lá Não quis nem falar E eu vou ficando por aqui Viu? Com as imagens de Augusto Silva Luisa Tomei Para a TV Augusto Urgente